Quantos querem ver o Espírito Santo de Deus falar em Cristo? Amém! Glória a Deus! Aleluia! O homem não passa de pó, não passa de barro, não passa de simplesmente um vaso. Quem manda no vaso é o oleiro, quem faz é o oleiro, quem transforma é o oleiro, quem liberta é o oleiro. Aleluia! Quem traz o milagre é o oleiro. Nós somos apenas um instrumento. Aleluia, Jesus! Nós não podemos fazer nada que faz ao nosso Senhor. Verdade, Deus Santo. Nós estamos falando aqui, eu achei que ele falou, vamos fazer vigília. Vai até a meia-noite. Aleluia! Eu vou usar pra vossas bíblias. Deus me deu, eu creio no nome de Jesus. Nós estamos falando pra mim trazendo os testemunhos também. Eu quero encerrar, porque eu quero entender a mensagem do seu corpo, dentro do meu coração. Eu peço perdão se passar uns dois, um minutinho. Eu já tive mais de 50 overdose de cocaína. É impossível, as pessoas não acreditam quando eu falo. Já fui em prostituto, já fui ao cólera, já fui espírito, já fui maconbeiro, já fui prostituto, já fui ladrão, já fui idóia, já fui daficante. Então, as pessoas, até mesmo a minha aparentada, até me julgavam, falavam pra não te ajeito, falavam que eu ia morrer, falavam que eu ia ser preso. Só que aí Deus colocou a mulher na minha vida e essa mulher falou assim, eu te vejo de gravado, eu te vejo de interno, eu te vejo de ser pregando, eu vejo você fazendo a obra de Deus. E através da vida da minha esposa, ela não pôde vir, mas através da vida dela, eu sou o que sou hoje. Glória a Deus. Ela que me apresentou esse Deus vivo. Aleluia. E eu creio, eu prego, eu sigo, um Deus vivo. Irmãos, o Evangelho que não tem manifestação de poder, pra mim não é o Evangelho. O Evangelho que não tem manifestações espirituais, todos espirituais, são pessoas que estão vazias do Espírito Santo e precisam ser cheias do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu não aceito viver o Evangelho que não tem um sinal de poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não é só de palavras, mas é de poder. Tem que haver manifestações do poder de Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu não quero dar mais testemunho, como é o historário, eu tenho bastante testemunho pra poder falar do povo, pra poder edificar nossa vida. Mas eu quero entrar na mensagem. O Senhor me deu essa mensagem de onde? Lucas 5. Aleluia. É o tema, né? É o tema. Lucas 5. Bom, quem quiser pode se assentar, pode ficar à vontade. Eu vou estar indo pra não tomar tempo. Lucas 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava na praia. A minha tradução é diferente. Certo dia Jesus estava na praia, do lago da Galiléia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as verdes. E Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu que ele afastasse o fogo da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse, Simão, leve o barco para um lugar, onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros, jogue as verdes para pescar. Simão respondeu, mestre, aleluia. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor estava lutando os jogados e vende, eu vou obedecer. Somente até aqui. Mas Jesus estava ensinando o povo. Aí após ele estar ensinando, ele aceitou no barco, afastou um pouco da praia e continuou ensinando o povo. Aleluia. Só que aí, Simão, aí também estavam os filhos de Zé Bedeu, dois filhos de Zé Bedeu, que estão aqui também, aleluia, que é João e Tiago. Ó, vai lá para o meio e do lado. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Primeiro, por que ainda nós não conseguimos a nossa bênção? Por que ainda nós estamos fazendo com a força do nosso braço? Por que ainda nós não somos abençoados? Por que não alcançamos o nosso objetivo? Por que você está querendo fazer segundo o teu ego, segundo a tua vontade? Você não está fazendo segundo a vontade de Deus. Você não está fazendo na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo manda dizer, calma, aquieta-te a tua alma, vai chegar. Vai chegar, mas é do meu tempo, não é do seu tempo. Porque se eu te dar agora, você vai se convolver. É necessário eu transformar você de dentro para fora, para poder te trazer a bênção. Eita Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que em 10 capítulo 1, versículo 3, já está tudo liberado nas regiões aliciais. Onde Cristo está aceitado a bênção de Deus. Já está liberado. É tudo nosso. Quem está em Cristo Jesus? Nova criatura é. Quem está em Cristo Jesus? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que entender, se nós estivermos ali, ser sábio na rocha. Se nós estivermos em Cristo, é tudo nosso. Só temos que aguardar o tempo. Só que aí Jesus falou, ó simão, joga a rede. Joga a rede. Aleluia. Quantas pessoas estão lavando a rede? Quantos já estão enterrando os talentos? Quantos estão deixando de botar a mão do arado? Cadê aquele louvor que você louvava a mulher? Cadê aquele louvor que você louvava a mulher? Por que você não prega mais a minha palavra? Por que você não evangeliza? Não é para lavar as redes. É para você lançar a rede. Glória a Deus. Vou trazer as almas. Lança a rede. Anel. Eu me falo, você, Cláudio. Quando Simão, ele falou, pela tua palavra. Porque o Senhor mandou o creio, Senhor. Eu vou. Aleluia. Então, entenda. Eu creio. Quando você está te pecado na rocha. Quando você é obediente ao Deus vivo. O Todo-Poderoso. Ele fala, vai. E quando você vai. Quando você pegou as redes. A rede estava se rasgando de tanto peixe. Teve que chamar até o outro barco. Olha, vem me ajudar a pegar esses peixes. Aí os dois barcos. Estavam com os bordados de peixes. Salve o que Jesus está dizendo. Se você ficar. Se você ficar na rocha. Se você ser obediente a mim. Quando você lançar a rede. A sua bênção vai ser tão grande. Que as pessoas vão descansar. Eita glória. Eu creio. Aleluia. Irmãos. As pessoas me veem assim. Algumato, irmão. Mas eu ganho. Eu não compro. Tudo que está em mim. Eu não compro. Eu ganho. Eita glória. Eu não tenho condições para comprar. Quem dá é Deus. Mas quando você está na rocha. A bênção é tão grande. Que as pessoas tem que ver. Não é Ele. As pessoas tem que olhar. Como que ele conseguiu aquilo? É porque você serve o Deus vivo. É porque nós recebemos o Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Então ali quando ele lançou a rede. Tiveram que ajudar Ele. A rede já estava se rasgando. De tantos peixes. Tiveram que teriam que chamar o outro barco. Eram dois barcos carregando os peixes. Então entendam, irmãos. Que quando nós estamos em Cristo. Nós estamos sendo obedientes à voz dos pastores supremos. Que é Jesus. Porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Me mostra as tuas obras. Me mostra a tua fé. Eita glória. Aleluia. É mesmo. Amém. Glória a Deus. Me mostra as obras. Vamos ali fora. Porque Jesus falou em Mateus. Capítulo 10, versículo 8. Eu te dou autoridade. Para expulsar demônios. E para ressuscitar os mortos. Aleluia. Não tenha medo daquele. No versículo 28. Ele fala assim. Não tenha medo daquele que mata o corpo. Que nada pode fazer. Tema. Trema. Obedeça. Tenha temor aquele que mata o corpo. Mas também pega a alma e lança no inferno. É Deus. Tremendo, hein? Nós não podemos brincar de ser crente. Eu não saio de São Paulo. Para mim, para agora eu tinha que dar para brincar de ser crente. Ou nós é quente. Ou nós é frio. Morre o Deus do mim, tá? Se nós estamos de qualquer jeito. Deus lá do alto está olhando. Meu Deus. O Senhor lá do alto está olhando assim. Ô filho. Até quando você vai ficar nessa situação? Eita Deus. Ô filho. Até quando você vai ficar nessa situação? Ô filho. Eu me serve sinceramente. Porque eu quero te usar com poder e autoridade na terra. Eu quero te ajudar. Eu quero te usar para ressuscitar os mortos. Eu quero te usar para entrar no hospital e curar os enfermos. Mas é necessário você colocar na posição. Verdade, Deus. Quando veio a bênção. Tremendo, hein? Simão, ele foi. Saiu do barco. Ele se prostou até Jesus. Ele falou. Meu Deus. O que o Senhor fez foi magnífico. Foi surpreendente. Foi maravilhoso. Eu sou um pecador, Senhor. Eu sou falho. Eu sou pobre. Eu sou miserável. Tu és o Deus vivo. Tu és Cristo. O filho do Deus vivo. Aleluia. O que te me revelou foi o Espírito, Simão. Agora larga tudo e siga-me. Irmão, eu larguei minha casa lá em São Paulo. Eu larguei tudo para vir para Guaratiguitá. Eu vim com a roupa do corpo. Eu falei. Deus. Se o Senhor me quer em Guaratiguitá. Porque eu não quero ficar na rosa. Eu sou de São Paulo. Vou ficar no meio de caipira. Fui até ignorante, irmãos. Vou ficar com o povo e não sabe nem falar, Senhor. Mas se o Senhor quer eu aqui, eu quero uma casa. Em um mês, Deus me deu uma casa. Aleluia. É, Deus tremendo. Em quatro meses, me deu todos os móveis. Você trabalha, Norman. Quem me sustenta é Deus. Do comer, do beber, do vestir, tudo. Eu só vivo fazendo a obra. Só vivo pregando. Eu quero almas. Eu quero almas. O foco é almas. Sabe o homem e a mulher que ganha almas. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Até quando vai ficar prostrado de frente da televisão? Permitir.